Ontem aqui no ND Notícias a gente falou sobre o furto de fios que deixou a ponte Ercílio Luz parcialmente apagada. E hoje nós fomos atrás das respostas para essa situação que afetou um dos principais cartões postais da cidade. Paulo Metlin volta ao vivo agora para a gente contar justamente como é que está essa situação, se existe alguma previsão inclusive de conserto e de melhorias para que isso não aconteça mais, né Paulo? Exatamente, Kelly. Olha só, de acordo com a Secretaria de Infraestrutura aqui de Santa Catarina, o prejuízo ainda não foi dimensionado, mas há um número. 1.120 metros de fio foram furtados ontem aqui da ponte Ercílio Luz, isso em aproximadamente 300 metros de extensão da ponte que passa de pouco mais de 800 metros, viu Kelly? Ainda conforme a Secretaria de Infraestrutura aqui do estado, quatro pessoas são suspeitas, duas delas já teriam sido reconhecidas e seriam suspeitas de um outro furto, outro crime que ocorreu algumas semanas, isso de menor potencial, mas também aqui na região. Como a gente sabe, a ponte Ercílio Luz passa por aquele momento de reestruturação da iluminação, a instalação da iluminação cênica aqui no espaço e a partir desse episódio, será que muda alguma coisa? É por isso que eu falo a partir de agora com o Major Maurício Abelio dos Santos, da Polícia Militar Rodoviária, a respeito desse assunto. Major, como que fica a situação a partir de agora? A segurança já é reforçada aqui no espaço? Muda alguma coisa? Boa noite. Nós temos uma guarnição dedicada ao policiamento nas pontes, em verdade duas guarnições no período diurno. No período noturno, para reforçar essa semana que houve esse furto que impactou diretamente aqui as pessoas, então nós estamos com reforço, inclusive agindo em conjunto com o 4º Batalhão e o 22º Batalhão, sobrepondo as malhas de policiamento e até que a ponte esteja totalmente restabelecida a iluminação, nós estamos com um policiamento fixo aqui na ponte e para que também as pessoas que transitam, seja com veículos automotores ou que passam a pé ou de bicicleta, também elas tenham uma cobertura maior de segurança, principalmente para passar nesse trecho que não está iluminado. É importante destacar a ajuda também da comunidade, quem passa ou trabalha aqui na região, né Major? Bom, os olhos da polícia, os olhos do Estado, eles não estão em todos os pontos, né? As pessoas sim, elas estão em todos os pontos. E hoje com a facilidade, qualquer pessoa tem um telefone celular. Então, de onde ela está vendo acontecer alguma coisa, ela se afasta, se coloca numa posição segura, faz uma ligação através do telefone de emergência da Polícia Militar e gera uma ocorrência e propicia para nós informações para que a gente venha, aquilo que a gente não conseguiu prevenir efetivamente, mas que a gente consiga fazer a detenção de quem quer que esteja cometendo um delito em qualquer ponto, né? Em especial nesse momento aqui na região da Ponte Cílio Luz. É isso aí, muito obrigado pela participação, Major Maurício, da Polícia Militar Rodoviária aqui de Santa Catarina, que nos atendeu gentilmente, esperou alguns minutos aqui para falar conosco. Inclusive, nós entramos em contato com a Secretaria de Infraestrutura do Estado que disse o seguinte, na próxima semana, lá no dia 22, haverá uma reunião na sede da Secretaria para falar com as forças de segurança aqui do Estado e tentar achar alternativas para melhorar essa situação, não só aqui na Ponte Cílio Luz, mas também na Ponte Pedro Ivo e Colombo Salles, que é algo que preocupa e muito a Secretaria de Infraestrutura. Claro, outros pontos também devem ser discutidos nessa reunião. Uma das alternativas que já entrará na pauta é o monitoramento 24 horas por aqui, viu Kelly? Até porque essa situação...